E os 80 mil reais do quarto prêmio do último domingo vai direto pra conta do Isael Oliveira Bueno, ele que mora aqui na cidade de Telemacuborba, no centro, ele comprou, acreditou e tá levando esse quarto prêmio. Um dos prêmios mais esperados do programa vai direto pra sua conta, 80 mil reais. Como é isso, meu amigo? Cara, é muito emocionante. A gente não espera, né, pelo valor. Eu até achei que teria ganhado, mas não esperava que seria um valor do maior prêmio, né? Esses 80 mil reais vai fazer diferença no mês? Ah, com certeza. Eu, inclusive, estou no seguro-desemprego, né, tenho uma outra atividade informal, mas isso vai fazer uma grande diferença pra mim agora. Chegou na hora certa, então? Com certeza, na hora certa. E essa diferença, você já sabe o que vai fazer? O que ele vai se transformar? Primeiramente, num carro, né, que eu, a princípio, estou sem carro e pagar algumas contas, né, com certeza, né, e daí a gente vai procurar investir em alguma coisa, né. Ele comprou, ele acreditou e, neste momento, aqui no centro da cidade de Telemacuborba, ele tá recebendo o cheque de 80 mil reais. Mas vem pra cá, eu e toda a equipe do Hipersorte desejamos ao senhor muito sucesso, muita alegria, que esse prêmio te traga muita felicidade na sua vida. Muito obrigado mesmo por você comprar, ajudar a Pai Brasil e ser esse grande ganhador aqui na cidade. Muito obrigado, como eu disse, agradeço a Deus e agradeço a equipe da Hipersorte, né, e que o povo acredite, acredite e compre que um dia sai. O segredo é acreditar, né? Com certeza, não pode perder, toda semana compre que com certeza vai ser sorteado. E ajudar a Pai Brasil é só com o Hipersorte, não compre, acredite e olha os ganhadores do Giro da Sorte do último domingo. Comprando o Hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização.